Fala pessoal, aqui é o Nuno Plane, então mais uma vez do Fórmula 1 2017 E hoje vai ter carros clássicos com a Williams de 92 Do Nigel Mons, que eu já fiz episódio aqui no canal E vai ser na Grã-Bretanha A dificuldade vai ser 60 Clima Encoberto E meio dia E já vamos lá para a corrida do grande prêmio da Grã-Bretanha com a Williams de 92 E estamos aqui na classificação Câmera on board Eu estava em primeira pessoa Aqui em Silverstone Merço da Fórmula 1 Onde aconteceu a primeira corrida em 1950 Até agora estamos indo bem Já estamos aqui na reta Quinta marcha Sexta Agora o zigue-zague Abaixa as marchas Até agora estamos indo ótimo Estamos indo bem Vamos lá fazer a pole position E está feito pessoal Está feita a pole position Ah, esqueci de ver o resto da classificação Onde que as outras pessoas ficaram Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver direto da prova Vamos ver direto da prova Ah tá, beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colocar na câmera de primeira pessoa E... Dada a largada aqui em Silverstone Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, as maquilagens eu não quero me rodar, mano Ah, vou usar flashback Vou usar flashback, gente Que olha isso Olha isso Olha isso Aí não dá, né Nada aconteceu Nada aconteceu Estou brincando, né Tem uma rosada ali Já estamos aqui na reta Vamos lá Vamos fazer a curva aqui Vamos fazer a curva aqui Agora é o zigue-zague. Já estou com a pila reta. Eu vou fazer uma das últimas curvas do circuito. Vamos lá, volta mais rápida. Estamos na primeira marcha, segunda. Voltando para a primeira, depois segunda, terça, quarta. Pronto, eu consegui aumentar o volume da TV. Acho que agora está bem melhor o som. Cara, e esse carro, essa Williams, foi quase imbatível em 92. Poucas vezes, essa Williams perdeu. Sim, perdeu em algumas corridas em Monaco, Itália, Hungria, Bélgica. Mas era difícil de ganhar delas. E esse carro era tão rápido, que tinha suspensão ativa, que o Nigel Munsell garantiu seu campeonato no GP da Hungria, que era praticamente no meio da temporada ainda. Ainda tinha umas oito corridas para acabar, mais ou menos. E o Nigel Munsell garantiu o lá no meio da temporada. Imagina o Ayrton Senna dirigindo esse carro. Não ia ter para ninguém. Ia ganhar em tudo. Brasil, Itália, Mônaco, Austrália. Ia ganhar em tudo, praticamente. Fazendo a curva aqui, com cautela. E ouve o som aí do motor Renault da Williams. E ouve o som aí do motor Renault da Williams. Bonito demais, gente. Bonito demais. Já vamos completando aqui o zigue-zague. Mantendo a distância com as McLaren de 98. Vamos fazer uma curva aqui. Já vamos chegar na chincane final. Última curva. E vão lá e ganhamos, pessoal. Mais uma corrida. Dessa vez, com a Williams, do Nigel Munsell, do Leão. Consegui, pessoal. Então, é assim. Toda quarta-feira, com o Nuno Parreira, vai ter Fórmula 1 2017. No sábado vai ter Fórmula 1 2021. E é isso, pessoal. Eu ali, levantando a taça. Guerra de champanhe. Esse colombiano é o meu maior rival nesse jogo, cara. Disputei muitas corridas contra ele. Ou ele ganhava de mim, ou eu ganhava dele. A rivalidade até hoje. Cara, com essa McLaren de 98, é impossível de ganhar quase. Mas se você me coloca com a McLaren de 91, aí, o bicho é. Ou com a Williams. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E isso foi mais um vídeo com os carros clássicos, aqui no Fórmula 1 2017. E até sábado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí